Por favor, Gabriel, por favor, por favor, Bichão. Parecia uma fria, mas se deu bem, né, cara? Graças a Deus, né? Foi uma fria, mas estamos bem. Parecia que ainda ia ser uma fria, mas pelo contrário, foi beleza, né, cara? Graças a Deus foi beleza demais, velho. Como é que foi aí, assim, tudo que envolveu o jogo antes, definição do time, como é que foi que você passou esses momentos? Eu nem sabia que eu ia ser titular, na verdade. Foi uma surpresa, o pastor mandou mensagem, tem dois dias mandando eu preparar, que o Eula estava suspenso. E esses dias eu acho que eu nem dormi, entendeu? Foi complicado demais, passando por uma lesão também, tomei remédio. Graças a Deus, consegui repor ele em altura. E fala pra gente, aí você entra em campo, né? Claro, aquela tensão. Mas é verdade que quando a bola rola, dá o primeiro toque na bola, tudo some e fica só no jogo mesmo. É de verdade isso que a gente vê falar sempre no profissional e tal? Aqui também é assim? Com certeza, depois que o rola a bola lá, o sangue esquenta, você não escuta nem a torcida. E agora cresceu a sua responsabilidade dentro do time, né? Vai buscar mesmo aí a titularidade pra sequência das competições no ano que vem? Com certeza, eu tô aí, se o passo precisar, eu tô aqui. Parabéns, viu? Obrigadão. Gabriel, aí, grande volante, cara que entrou, parecia no afrio, mas teve uma grande atuação e ficou aí um dos feras. E aí E aí